também sobre as bandeiras, a bandeira de Israel e o quanto isso também foi assunto e continua sendo assunto. Chama a atenção aqui a postagem do ministro de Relações Exteriores de Israel, ele fez um agradecimento ao povo brasileiro, ele disse ali, pegou até uma imagem da bandeira de Israel e do Brasil e falou muito obrigado ao povo brasileiro por apoiar Israel, nem Lula conseguirá nos separar. Mais uma fala contra o presidente Lula, ele que já exigiu que o presidente Lula pedisse desculpa, o presidente Lula nunca respondeu diretamente a ele, ao ministro de Relações Exteriores, o Israel Katz, mas já disse que não vai pedir desculpas e seguiu no seu discurso falando que o que o Israel faz nesse momento lá na faixa de Gaza é justamente genocídio. Lula repetiu isso no final de semana. E aí chamou a atenção também o fato do Instituto Brasil-Israel que se pronunciou sobre a utilização das bandeiras de Israel pelos manifestantes no domingo na Avenida Paulista. A entidade Brasil-Israel disse que o ato é parte de uma instrumentalização da imagem de Israel pela extrema direita brasileira, baseada na perspectiva imaginária de um país conservador, branco e cristão. E essa representação é contrária à realidade de uma sociedade composta por uma população diversa, com rachas internos difíceis de resolver e muito machucada pela guerra. Essa foi a fala do Instituto Brasil-Israel. O Josias, vou começar com você agora. A gente vê aí... Ah, o Josias caiu. Vamos com o Sakamoto. O Sakamoto, a gente vê aí que, por exemplo, o governo de Israel, através do ministro, agradece o apoio a Israel nessas manifestações. A gente vê que realmente esse assunto foi muito utilizado pelos apoiadores de Bolsonaro. Inclusive, Silas Malafaia abriu seu discurso falando sobre isso. Por outro lado, um grupo, mesmo que menor e que não representa o governo de Israel, como esse Instituto Brasil-Israel, repudia, de certa maneira, o uso da imagem, o uso da bandeira de Israel em atos como esse. Como é que você analisa aí essas repercussões? Eu acho que primeiro é preciso a gente dizer que o governo de Israel hoje não representa o povo de Israel. uma série de pesquisas de opinião dentro de Israel mostram que até 80% das pessoas reprovam o governo Benjamin Netanyahu. Responsabilizam ele, inclusive, pelas burradas que levaram a não percepção do ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro. Então, Benjamin Netanyahu, como a gente bem sabe, tem forçado, inclusive, a continuidade da guerra com sua perspectiva de poder continuar no poder, a depender do que aconteça e do desfecho. Mas o próprio Xavier tem uma quantidade grande de protestos de rua. Se no Brasil temos essas manifestações bolsonaristas, lá em Israel tem protestos de rua contra Benjamin Netanyahu e pela sua incapacidade de resgatar os reféns e de terminar a guerra de uma forma não violenta. E aí, protestos que são recebidos com jatos de água. Daí a gente tem a chancelaria de Israel, que não dá para deixar passar o que você colocou, etc. A chancelaria de Israel vem sendo usada desde o início da guerra para fazer bullying, para fazer ataque, e é arma de guerra. Então, as pessoas levam a sério as postagens da chancelaria de Israel ou os discursos violentos e virulentos da chancelaria de Israel. É arma de guerra. Não é séria. Israel é um país sério. O povo de judeu é um povo sério. Só que a chancelaria de Israel sobre Benjamin Netanyahu no meio do conflito não é séria. Você tem que ver. Não estou falando pelos ataques ao Lula. Estou falando pelos ataques a Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas. Eles fizeram ataques que os diplomatas, que os embaixadores nas Nações Unidas ficaram horrorizados com a forma, pedindo, forçando. Demite, 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 demite. Porque ele havia feito uma fala que tinha desagradado eles. Então, esse tipo de bullying, esse tipo de ataque, que na verdade não está querendo ganhar espaço internacionalmente. Ele está querendo ganhar o quê? Espaço dentro do país, dentro do próprio Israel, mostrando, olha, estamos defendendo os interesses, etc. Mas é extremamente antidiplomático, é uma vergonha, né? Esse tipo de comportamento. Dito isso, ou seja, essa postagem da chancelaria israelense é uma vergonha. Uma vergonha completa. Não é diplomático, não é diplomático. É literalmente um esforço, faz parte do esforço de guerra. Ah, o Lula não deveria ter dito, deveria ter dito. Isso é uma... A questão é a seguinte, a questão já chegou num nível, porque a gente não está falando só do Lula, estamos falando de um comportamento repetidas vezes adotado pela chancelaria de Israel com relação à guerra, com relação a vários governos, com relação a organizações, com relação ao pessoal dentro de Israel, inclusive. Agora, com relação à questão da paulista, existe uma relação antiga, uma relação dos evangélicos defenderem Israel. Tem uma série de razões. Israel como a terra do Velho e do Novo Testamento, Israel como o povo judeu, como o povo escolhido por Deus segundo a Bíblia, a Bíblia cristã, e também algumas correntes que defendem que Israel, a retomada da grandeza de Israel vai pronunciar o fim do mundo, o apocalipse, a revelação, a volta, a segunda vinda de Cristo. Então, tem toda essa maçaroca de coisas que acabam, na verdade, atraindo e fazendo com que uma parte dos evangélicos apoiem Israel. E aí tem uma confusão do apoio do governo de Israel, das políticas de Israel com Israel em si, com o país, com o povo de lá. Então, eu concordo com o Instituto Brasil e Israel nesse sentido. Você tem o que? Isso não diz respeito, na opinião deles, não diz respeito a o que a Israel nesse processo aqui. Porque, inclusive, Israel, isso é muito legal, isso é muito doido. Você vai pegar a própria história de Israel. Israel, historicamente, a construção de Israel foi por trabalhistas, foi por esquerdistas, o que são kibbutz, na verdade. Israel é um país que o governo de Israel tem todas as críticas possíveis e impossíveis. Mas, se você pegar as cidades de Israel, são extremamente livres, você tem uma liberdade, uma pluralidade, com relação à população LGBTQIA+, com relação a uma série de coisas que você não tem dentro dos grupos evangélicos. Então, existe um imaginário sobre o que é Israel, existe uma projeção sobre o que é Israel por parte dos evangélicos, existe, como diz o Instituto Brasil e Israel, uma distorção do que é a visão do país, do povo, com relação a determinados grupos evangélicos aqui no Brasil. E isso, Fabíola, não é uma questão de religião, é política. Você tem muitos pastores, como Silas Malafaia, que abraçam, utilizam a religião e utilizam os fiéis para a política, para uma política, muitas vezes, rasteira. Então, você tem... O pessoal utilizou-se, é claro, aí volta a falha do Lula, aquela declaração dele foi utilizada, é claro, para chamar o pessoal. Foi, mas não se enganem, mesmo sem a fala do Lula, você teria tudo isso por conta da guerra de Israel, por conta da posição do Estado brasileiro com relação à guerra de Israel, que desde o começo do conflito contra o Hamas, os evangélicos e a política da extrema-direita vem instrumentalizando a questão do conflito, mostrando, olha, o Brasil é contra, é a favor da paz, nós somos a favor de Israel, independentemente do que aconteça. Tem uma maçaroca política nesse processo no meio e Bolsonaro se valeu dessa maçaroca política, pastores evangélicos estão se valendo dessa maçaroca política para ganhar força junto a esse grupo. Esse grupo já estava do lado de Jair Bolsonaro, mas, para terminar, esse grupo tem um ponto que eu acho que é bastante interessante, que é o seguinte, durante as eleições, muitos pesquisadores apontaram que se, por um lado, esse grupo de evangélicos, do pessoal de classe média, baixa ou classe baixa, claro, estava votando grosso no Bolsonaro, mas tinha uma parcela significativa que ia votar com o bolso, ia votar diante da perspectiva de melhora econômica e a percepção de que o governo Bolsonaro foi uma tragédia econômica. Então, o que acontece neste momento é que, em 2026, a depender da economia, de como estiver a economia, uma parte dos evangélicos vai com o Lula. Muito interessante, você abriu aí uma ampla reflexão sobre Israel, aliás, a gente tem até uma reportagem sobre isso, mas olha quem está chegando aqui, é quem também está acompanhando um pouco de tudo isso, Jamil Chad, o nosso colunista de assuntos internacionais. Estava com uma saudade de você, Jamil. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Você sempre honra aqui o programa com a sua presença. Privilégio todo meu, Fabíola. Espero que vocês estejam todos bem. Léo, Josias, é que acontece que vocês tanto pediram que eu fui para Cuba. Eu já voltei. Mas vocês falam, vai para Cuba, vai para Cuba, eu fui para Cuba. Então, aguardem, que daqui a pouco tem matéria, nos próximos dias tem matéria do vai para Cuba. Mas, enfim, isso é outro debate. Adorei. Eu adorei. E você está super acompanhando todo esse episódio, essa crise aí entre Brasil e Israel, a partir da fala inicial do Lula, ontem, muito com o Silvio Meira, também que esteve na ONU, para justamente condenar as ações de Israel, pedir o cessar fogo mais uma vez, defender o povo palestino. Eu queria que você trouxesse para a gente aí quais são as últimas notícias nessa crise institucional. Será que vai chegar algum entendimento ou Brasil e Israel com Lula e Benjamin Netanyahu realmente não vai ter uma harmonia ali e vão voltar a se relacionar de uma forma menos agressiva, vamos colocar assim? É, Fabíola, olha, vamos por partes. Em primeiro lugar, eu só queria completar o que o Léo falou, porque eu achei muito interessante, e aqui na ONU a gente viu muito do que ele colocou. Em primeiro lugar, Israel nunca compartilhou as ideias da Damaris Alves aqui na ONU. O que quer dizer isso? Israel, no posicionamento, vamos dizer assim, em temas como educação sexual, como LGBT, como o Léo falou, tinha uma posição muito mais progressista do que o Brasil. Quem eram os aliados do Brasil na ONU? Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait, Egito, ou seja, não são exatamente aquelas bandeiras que a gente viu na manifestação. Ou seja, há uma confusão real entre a imagem que se coloca de Israel, obviamente, na Avenida Paulista, e o posicionamento de Israel em termos basicamente de vários dos temas que eram aquelas bandeiras de Damaris Alves e outros. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, também ainda no que se refere à manifestação e já entrando para a tua pergunta. Vamos só lembrar, antes da manifestação, do domingo, existia uma preocupação, eu diria mais do que uma preocupação, um acompanhamento. Será que o embaixador de Israel em Brasília vai ou não para essa manifestação? Ele poderia ter sido convidado, existia uma movimentação nesse sentido, ele aí disse que não iria, e dentro do Itamaraty ficou muito claro que se ele fosse, seria basicamente o ponto, vamos dizer assim, insuportável dessa relação, e eventualmente ele poderia ser convidado a ser substituído por outro embaixador. Então havia uma expectativa para ver como que, claro, Israel e a Embaixada de Israel no Brasil poderiam se comportar. Ele, de fato, não foi. Mas aí o que fez a chancelaria? Foi, nas redes sociais, justamente, chancelar a manifestação. Então eles encontraram outro caminho para manter, sim, uma relação bastante azeda neste momento com o Brasil. E aí eu queria só fazer talvez uma comparação, o Léo foi muito feliz em dizer que, claro, a chancelaria ali estava servindo e está servindo como um instrumento da guerra. E, vamos lembrar, é um Estado, é um país que está em guerra, e, portanto, a sua chancelaria faz exatamente isso, faz exatamente esse bullying. O António Guterres foi impressionante, porque a única frase que ele disse que saía do contexto é que os ataques de 7 de outubro do Hamas teriam de ser contextualizados, não aconteceram no vácuo. Essa foi a frase dele. Esses ataques não aconteceram no vácuo. E só por isso a chancelaria de Israel pediu a cabeça, basicamente, de António Guterres, dizendo que ele precisava pedir demissão. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode fazer uma comparação, talvez, com o que era também a chancelaria brasileira durante Jair Bolsonaro, principalmente nos anos de Ernesto Araújo. quando a chancelaria, ou seja, o Itamaraty, era usado para fazer bullying, sim, da China. Quantas vezes a gente não comentou aqui o uso das redes sociais para todos esses temas. Então, é exatamente esse ponto. É um ponto ainda muito complicado. Ainda está muito cedo para ver para qual direção vai essa relação. Muito vai depender, claro, de como a própria guerra vai se desenrolar. Agora, só queria fazer um último comentário sobre esse tema ainda, Fabio, que é a entrevista que eu fiz ontem, que foi publicada hoje, com o chanceler palestino, o Al-Malik, Rea Adal Malik. E antes que alguém diga, ele não é do Hamas, que eu já vi aí gente comentando, ah, você falou com alguém do Hamas. Não, eu falei com alguém que, obviamente, é do governo da autoridade palestina, que, inclusive, vive uma ruptura com o Hamas há muito tempo, ou seja, não faz parte, mas assim que você fala, ah, eu falei com o chanceler palestino, aí já tem, obviamente, algumas pessoas que pulam e saltam algumas conclusões um pouco precipitadas, para dizer o mínimo. E o que ele diz? Ele diz que, justamente, decretar ou declarar Lula como uma pessoa não grata é uma estupidez, isso, palavras dele. E que o presidente Lula deveria se sentir orgulhoso de ser considerado como uma pessoa não grata por um governo, claro. E aí, vamos fazer essa distinção, insisto em fazer essa distinção que o Léo já fez. Há uma diferença entre o governo de Israel e o povo judaico, a população, basicamente, também de Israel. Agora, é o que ele falava. deveria ser considerado como um elogio vindo desse governo. Enfim, essa é a opinião do chanceler palestino. É importante dizer, né, você até ressaltou...